Oi, gente! Boa tarde, tarde e noite! Aqui é o Fred Moraes, Caminho para o Bem-Estar e Saúde, direto dos estúdios da Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era. Esqueça tudo o que já era, vem para a Nova Era. Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Silvana! Boa tarde, ouvinte da Rádio Mundial! Vocês que estão ligadinhos aqui conosco na 95.7 AM660, bem no coração de São Paulo, aqui na Avenida Paulista 2200. Aqui hoje apresentando o Grupo Casual de Serquilho. Boa tarde, Rafael! Boa tarde, meu amigo! Prazer imenso estar aqui fazendo a festa com vocês aí. Obrigado pelo convite desde já. Muito obrigado mesmo! E o Grupo Casual é uma parceria com o Caminho do Bem-Estar, o Samba Casual de Serquilho. É uma parceria muito gostosa que nós temos com esse Samba Casual de Serquilho. Boa tarde, Otávio Augusto! Boa tarde! Um abraço para os ouvintes aí. Que Deus abençoe essa caminhada nossa aí. Muito obrigado à Clínica Caminho para o Seu Bem-Estar aí. Está dando uma força para a gente, essa parceria com a Rádio Mundial. Agradecendo também ao Gabriel. Muito obrigado por tudo aí. Um abraço para vocês aí. Boa tarde, Marquinhos! Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, gente! Sou meio tímido, desculpa aí. Mas não parece, você tem uma carinha de safadinha, viu, cara? Deixa eu falar, viu? Sou cara safadinha. Então, hoje vamos falando sobre quem nós falamos sempre, né, Silvana? Então, eu não falei o meu boa tarde para os meus amados ouvintes. Boa tarde, Silvana! Então, vamos começar, né? Então, boa tarde, amado ouvinte. Boa tarde, você aí juntinho com a gente, né? Todo sábado aí, para o que está fazendo. Vamos escutar, né? Começou o programa Caminho para o Seu Bem-Estar. E hoje nós estamos em festa aqui, né? Então, é o último sábado do ano, né? Então, nós estamos encerrando o sábado de 2018. E contamos esse ano todo com você aí. Então, nossa, estamos aqui com o coração repleto de felicidade, né? E para a gente ficar, assim, na alegria maior, nós convidamos hoje o Samba Casual, né? Que faz parte ali da cidade de Sorocaba, Serquilho, né? Eles estão fazendo shows, né? Tietê! Em todos os lugares agora. É, Butucatu. O pessoal que está nos ouvindo aí de Butucatu, São Manuel, um forte abraço do Alfredo de Moraes, viu? Pessoal, você está sempre ligando para a gente, né, Silvana? É, e o pessoal de São Paulo quiser. Serra, Limeira, Campinas, né? Cordeiropes. E nós vimos o show deles outro dia, uma churrascaria aqui em São Paulo, que foi maravilhoso, né? Exato. A apresentação que eles fizeram. E aí eles podiam divulgar o telefone, porque se mais churrascarias quiserem o grupo aqui, casamento, né? Festa de eventos. Show de bola. Graças a Deus, a gente está tendo várias oportunidades aí. Estamos se apresentando em vários lugares, em várias cidades. Está sendo bem aceito. Graças a Deus, né? A agenda está cada vez ampliando, né? Graças a Deus. E vai ampliar cada vez mais, né? E o repertório também abrange todo tipo de idade, né? A gente costuma tocar as músicas mais antigas também, os pagodinhos de agora, faz umas brincadeirinhas. Então é bem diversificado mesmo o repertório, já para atender todo tipo de público. E vocês compõem também, né? Compõem também. Eu falei isso na semana passada, que vocês fizeram uma música de São Jorge, então para vocês finalizarem o programa hoje, né? Porque o ano que vem é o ano de São Jorge. Então daí vocês dão uma aberturinha para a gente, né? Para ouvir falar um pouquinho, né? Com certeza. Então aqui, ó, eu tenho um CD do Grupo Casual. Que bacana o CDzinho deles aí, ó. Um CD maravilhoso, né? Massa. Então aí o pessoal... Hoje a gente vai sortear esse CD aqui, tá? Ó. Tá, pessoal? Pessoal que quer ganhar o CD do Grupo. Pessoal que quer ganhar esse CD, pode estar ligando aqui na rádio a gente, na hora que nós abrimos o microfone, né Silvana? Exatamente. A gente vai estar sorteando esse CD. E para mim é um orgulho muito grande, porque fazer uma parceria com vocês, viu? Muito legal. A gente agradece, é que nem nós estávamos falando, é show de bola, as portas que estão se abrindo para a gente aí, a gente agradece pelo convite mais uma vez. E a galera que curtir aí, quiser conhecer um pouquinho mais o Grupo Samba Casual, pede a música aí que já vai estar rolando aqui na rádio e dá essa força para a gente. Na página também. Na página, no Facebook. Tem Samba Casual no Facebook. Acompanhar, né? Nas redes sociais tem, pode procurar lá Samba Casual, o Grupo Samba Casual que vai achar lá. E eles estão hoje muito bem, porque eles passaram pelo tratamento hoje também na Clínica Caminho do Bem-Estar. Exato. Estão tudo relaxadinho. A coluna deles hoje está maravilhosa. Maravilhosa, Silvana. Quem está ouvindo pela primeira vez, né, esse programa fala, né, sobre quiropraxia, né, então o tratamento para a sua coluna, para todas as suas disfunções neuromúsculo esquelético, né, Felipe? Exato, Silvana. Oi, Felipe, um beijão, tá? Coluna cervical, achatamento cervical, até é preciso fazer as rotações, né, Silvana, para ficar bem, para cantar seu pagodinho, né, assim, aliviado, sem dor. É, sem dor nenhuma. E você que tem uma dorzinha lá na lombar que descarrega nas pernas, né, Silvana, que dá aquela contração, se você quer a sensação de peso nas pernas, bambiamento, vá lá, procura o Fred Moraes do Caminho do Bem-Estar e Saúde, eu garanto, você vai ficar curado. Isso aí. Ou curada, né, Silvana? E você pode entrar em contato, né, aqui em São Paulo, semana passada nós não divulgamos o telefone, já vou divulgar agora. O telefone de São Paulo, para você entrar em contato, temos o fixo, que é o 50-83-6231. 50-83-6231. E o celular, o WhatsApp, é o 11, né, 9-5-3-3-2-9-4-8-5. 11-9-5-3-3-2-9-4-8-5. E também atendemos na cidade de Limeira, então, ontem ligou, né, um abraço para Maria, da Indaiatuba, né, que, então, o pessoal da região que vai para Limeira também, Indaiatuba, Valinhos, Jundiaí, Varjo de Paulista. Novo Odessa. Novo Odessa, Rio Claro, Araras, né, e muitos, né. Artur Nogueira, né. Podem ligar, então, no DDD, ou 19-9-8-3-0-1-20-27. De novo, Silvana. 19-9-8-3-0-1-20-27. E o telefone de São Paulo fixo, Silvana? É o 50-83-6231. De novo, Silvana. Aquela secretária que eu pago muito bem ela, vai lá. Isso, que é eletrônica, gente. A 50-83-6231. E, quando a gente não estiver lá, né, a gente pode deixar seu recadinho, deixa o seu nome e telefone. Ela é educada, não vai te responder mal, eu garanto. Então, você, né, que está aí, né, está chegando o final do ano, mas estamos aí já semana que vem atendendo aqui em São Paulo, então, pode entrar em contato. Nós não estamos de férias, não, tá, pode ligar para a gente. E, mas é tão gostoso fazer a rádio, assim, mas que uma sensação gostosa, assim, final de ano, entrar com o pé direito, né, Silvana? Exatamente. 2019, ó, gente, entra com o pé direito, mas não vamos escolher somente essa data para se confraternizar. Devemos passar o ano inteiro, em 2009, amando, amando mesmo, principalmente as pessoas que estão mais próximas de nós, que são do lar doméstico. Aquelas pessoas que amamos mesmo, pai, mãe, irmão, tio, tia, amar mesmo, incondicionalmente, né, Silvana? Amor incondicional. São 365 anos novos para nós e nós vamos fazer nossas opções. Então, se eu não estou feliz, né, com o que eu fiz, aquilo que eu comecei a refletir agora, eu tenho aí, não é para ser triste agora, então é para ver que temos aí 365 dias de presente para a gente fazer o novo. Então, vamos começar de novo, né, então vamos pensar o que nós temos que fazer. Porque não existe receita, sabe, assim, ah, põe, usa tal calcinha que dá sorte, faz tal número que vai ser. Não, a sorte sua vai ser você acreditar. É olhar para dentro de você, pegar o seu foco, aquilo que você quer, a sua intenção. Então, focaliza em você, entra no seu interior, tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso. Se você falar para mim que você vai se olhar, vai mudar com você os outros à sua volta também, porque o mundo só muda quando nós fizermos a nossa transformação interior. Com toda certeza. É isso aí, Frederico. É com toda certeza. Agora sou eu que vou perguntar. É isso aí, Frederico. Sim, Silvana, eu vou dizer uma coisa pura e verdadeira mesmo, saber que Deus está tão próximo de nós, no universo de cada um de nós, e muitas vezes a gente vai procurar a sorte aonde ela não está. porque ela está tão próxima, tão próxima de nós, aqui, no universo de cada um de nós. Quando você fecha os olhos, ou mesmo com os olhos abertos, ou você contemplar o céu e a terra, há tantas coisas belas, tanta natureza maravilhosa. Se eu olhar para um mendigo e saber, poxa vida, mas ele é um filho de Deus perfeito. Ele respira como eu. Ele tem dor como eu. Ele precisa do meu auxílio espiritual. Vou jogar luz para ele, para ele se levantar e voltar ao que ele era antes. Aquela pessoa vitoriosa, aquela pessoa virtuosa, aquela pessoa cheia de luz e de paz. Sabemos que nós temos muito mais a dar do que tanto a receber. A luz está tão próxima de nós. A luz envolve em cada um de nós, porque Deus é a luz que existe dentro de cada um de nós. Muitas vezes reforçamos pessoas diversas, mandando luz para outras pessoas para procurar um resultado. E o resultado está dentro de cada um de nós. O resultado é Deus. Deus que jace dentro de cada um de nós. Deus que está no umbrião de cada um de nós. Esse Deus que fala sobre o seu ouvido. Então, é você agradecer por esse ar que você respira e transpira, pelo sol que ilumina, a água que te sacia a sede, o pão que poderia se sentar em sua fome, o veste cobrir o fio, saber que Deus é tão puro e está em torno de cada um de nós. Deus é a luz que brilha dentro de cada um de nós. É isso aí, gente. E vamos abrindo nossos telefones. Gabriel, lá. Então, quem quer ganhar o CD, fala. Não, eu quero o CD. Então, a primeira pessoa que vem aqui vai ganhar o CD. Olha, estamos sorteando o CD do Grupo Samba Casual. E também. De Serquílio, né? Isso aí mesmo, moça. E também, né, a nossa iridologia, nosso tratamento em laser numa sessão e a acupuntura vibracional. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai ligar aqui e ganhar o CD, né, Silvana? Enquanto isso, vamos divulgar o telefone do Samba Casual para quem quiser pedir um show, uma festa, um casamento. O telefone para contato é 015-9701-3228 ou no WhatsApp 9674-6982. Repetindo, o telefone para contato é 015-9701-3228 ou no WhatsApp é 015-9674-6982. Quem quiser ver o Grupo Casual, gente, nós estamos na live. Então, vamos passar agora a abrir o nosso microfone para o ouvinte da Rádio Mundial. É, é o 3171-0221. 3171-0221. 3262-4490. 3262-4490. Direto dos estúdios da Rádio que contagia a gente. É isso aí. E aí, gente, vamos fazer um pagodinho? Então, vamos lá. Vamos, então, depois dar uma pausa para o Grupo Casual, né? Para ele poder fazer aquele sambinha gostoso, né? Então, eles vão... Pode ser, Silvana? Pode ser. Vamos lá, então. Vai lá. O samba de vocês... Eu queria aproveitar a deixa aí que vocês deixaram a respeito de sempre agradecer, que é uma música que a gente gosta de levar bastante. E a gente fala nos pagodes, gostamos de divulgar sempre para a pessoa nunca esquecer de agradecer. Por tudo, por tudo. Não só pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins. Porque, às vezes, as coisas ruins vêm para que outras melhores possam vir na frente. Então, a gente costuma levar essa música sempre começando desse jeito. E ela é mais ou menos assim, ó. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de algum, devoto dessa imensa legião de Jorge. Eu, sintetizado na fé, sou carregado de chefe, e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor, e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, e vou no terneiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça e firmo um ponto, sim, senhor. Eu canto é pra Ogum, Ogum, guerreiro do alente, que cuida da gente, que sofre demais. Ogum, ele vende a Luanda, ele vence e demanda de gente que faz. Ogum, cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ogum, Ogum, ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. Ogum, é quem dá confiança pra uma criança virar um leão. Ogum, é o mar de esperança, que traz a bonança pro meu coração. Ogum, Ogum. Aquele que a vida é o poderes do Altíssimo, assombrando o impotente, descansarás. Direi, senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza. Em ti confiarei, porque há de me livrar do las, passareiro da péssima intenciosa. Debaixo de tuas asas estarei só vedado, escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem as setas que voam de dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás, contemplarás. Porque tão encarecidamente, meu amor, também levartiei. Pisarei o filhão com os pés, calcarei a filha serpente com os pés. Deparei da gusta dela, demonstrarei a minha salvação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu está comigo e tua vara e teu cajado me consola. Salve São Jorge! Samba casual! Ogum! 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 Agradeça sempre, independente da crença, da religião. Axé! Sempre agradeça. Lindo, lindo, lindo. Muito legal. Falando em Axé, o Gessé, um abraço para o Gessé que está curtindo a gente aí, Gessé. Ah, gratidão, Gessé, esposa dele, maravilhosa. Forte abraço para você e para sua esposa. Feliz Ano Novo, né, Silvana? Juan, Panili. Legal, Amílio, Juan. Juliana Bueno, né? Gratidão aos nossos comunicadores aqui, maravilhosos. Muito bacana, né? É, o nosso entrosamento aqui com os nossos amigos comunicadores é muito gostoso, né? Então, um abraço a todos, né? A todos vocês que estão aí do nosso ladinho, né? Muito bom o pagode, gente. É a letra de vocês mesmo? Vocês que compuseram? Não, essa letra, ela, na verdade, teve várias pessoas que já regravaram, né? Já regravaram? É, Zeca Pegodinho, já, Almir Neto, muitas, né? Então, a gente coloca, procura pegar as melhores músicas e colocar no repertório para... O Salmo já tinha ou vocês incluíram? Oh, quase que colocamos. Vocês incluíram o Salmo. É o Salmo. Ficou muito diferente, achei muito legal. Ficou muito bacana, muito bem. Muito criativo, gostoso. Bom demais. Muito bom mesmo, né, Silvana? E faz a gente lembrar, né? Então, já vamos entrar aí no outro. Poxa, que maravilhoso. Bacana, né, Silvana? Muito bacana. E você aí, não esqueça, tá? Então, pode contar com a gente que estamos aí, seu ladinho, né? Então, o caminho para o seu bem-estar é a clínica onde você vai encontrar a facilidade, o alívio imediato para as suas dores. E pode acreditar, né, Frederico? Você garante? Eu garanto. Pulsação no nervo ciático. O que é pulsação? Você fica aquela feijando. Dor, dor, dor. Aquela fadiga, você não dorme direito. Analgésica e mais analgésica. Para com isso. Deixa de sofrer. Vai lá, entra em contato conosco, deixe o seu recado, tá? E a gente vai entrar em contato e a gente vai agendar um horário, né, Silvana? Claro, claro. Você vai poder fazer. Com toda certeza, né, Silvana? Exato. E fica muito difícil. Há muitas ligações fazendo as perguntas e ele precisa ver. Cada caso, né? Ele precisa ver. Um minutinho, tem gente na linha. Alô? Frederico, boa tarde. Boa tarde, minha querida. É com quem eu falo. A mesma pessoa que foi no seu espaço. Que vocês me atenderam muito bem. É a minha. Quem que é? Aumenta um pouquinho. O Selma. O Selma. O Selma, querida. Que satisfação e alegria. Uma boa tarde para você, Selma. Eu estou vendo esse grupo aí. Nossa, esse grupo aí maravilhoso. Gostou? É uma parceria com o Caminho do Bem-Estar, esse grupo casual. Então, a gente vem. Bacana. E ainda mais que eles cantaram aí, né? É um privilégio deles aqui. São Jorge aí. Nossa, muito lindo. Bacana, né? Tudo de bom? Bacana, amei. E você, como foi a primeira pessoa que ligou, ganhou um CD do grupo casual. Ganhei. Parabéns para mim, né? Parabéns para todos. Que legal. Olha, o pessoal continua ligando aí, hein? Continua ligando. Ai, liga sim, gente. Liga aí para você se participar. Maravilha. Você gostou de ir lá na clínica? Você gostou do meu trabalho na clínica? Amei, amei. Vale a pena? Muito, muito. Gente, ó, compareça porque o trabalho é lindo, além do bem-estar, né? Do espaço, né? Porque você é bem receptivo, você é bem recebido, as pessoas simpáticas, Federico, Silvoso, tudo de bom. Passei horas lá, viu, gente? Vai que é muito bom. Maravilha. Que bom. É uma eterna gratidão estar recebendo você por esse meio de comunicação, viu? Muito obrigada, eu digo mesmo, tá? Beijo, seu alminha. Um beijo no seu coração. Tá, e um abraço para esse grupo aí, que é casual, tá? Obrigado, hein? Um abraço de volta, que bom que você gostou. Muito, 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 muito caminho iluminado aí para vocês, tá bom? Amém, amém, para nós todos, tá? Tá, beijo no coração. E o CD é seu, hein? Tá, joia, parabéns, seu alminha. Beijo, gente, obrigado. Gratidão. Seu alminha, pegar lá na clínica, que você já sabe, assim, você vai tomar um café gostoso com a gente em 2019, né? Bom, continuar ligando, a gente vai falando. E aí... O pessoal que pode estar ligando, mesmo que acabe o nosso programa, por favor, né? Entre na nossa página, no Facebook, também no YouTube, tá? No Instagram. Estamos lá. Caminho para o bem-estar e saúde. Fred Moraes, né? Rádio Mundial. Exatamente. E quem quiser qualquer informação, é só ligar. Aqui em São Paulo, no 5083-6231. Ou, WhatsApp, 11953329485. Mas, o que nós vamos fazer? Nós temos pouco tempo agora. Está chegando quase no final. Vamos lá, Silvana. Espera um momentinho. Eu acho que eu vou ter que tocar um pouquinho brasileirinho, né? É. Então, vamos ao seguinte. Olha lá, vamos tocar mais uma música aí, tá? Um grupo casual. Samba casual. Aquela música. Porque aqui... Vai lá. Bom, então, vamos mostrar a nossa música de trabalho aí, que a gente está trabalhando bastante em cima dela. Está sendo bem aceita também, graças a Deus. E vamos ver se vocês, ouvintes aí, se vocês aprovam ou não, tá? Vamos embora. Dois, um, dois, três. Um, dois, três, já. Jesus, um forte abraço. São Caetano. São Caetano. De São Caetano. Chegou o fim de semana, quero me divertir. Vou pra onda de samba pra curtir. Se requebrar, se remexer, botar um samba pra aquela menina. Tira a onda com a galera. Tira a onda com a galera, outra pilha de alegria. Quem quiser pode chegar, vem curtir o nosso astral. Quem quiser chegar, pode chegar, vem curtir o nosso astral. Quem quiser chegar pra cá, porque rap e o samba é casual. Casual. Vecido de rei, o rap com samba, na ginga, malandro, de bamba, de bamba, tá no coração, desse sofredor, que veio pro mundo, se identificou. Salve o chica fama, salve o sabotage, de humilde a humilde, malandragem, é malandragem. O som não é viagem, é só uma lembrança que fica e nobece o coração. Ouvindo o fundo de quintal e nesse brandão. Por isso que eu canto com todo respeito, olhando pro povo todo brasileiro. Estamos encerrando o caminho para o bem-estar e saúde com o grupo Casual. A gratidão a Deus, a espiritualidade maior de Deus. Obrigado à diretoria da Rádio Mundial, né? A dona Lucia, o Toninho, a Miriam, né? E também a Samira. Um forte abraço, Deus abençoe, namastê. Gratidão, gratidão. E até o próximo ano, 2019, nos espera. Luz, paz para todos os ouvintes da Rádio Mundial. Quem quiser pode chegar.